Bom dia! Aqui quem fala é o Fernando Massanori. Eu sou criador do Python para zumbis, sou evangelista de Python. Eu estou aqui a convite da Joane Rocha para falar aí na Agrotec de Jundiaí, para esse povo lindo do Rio Grande do Norte. O título da minha fala é Import Community. Essa é uma palestra que eu dei faz duas semanas no Japão e eu também dei na Espanha. E é uma série de histórias sobre como a inclusão de mulheres é uma coisa importante dentro da comunidade Python. Python é uma linguagem de programação que é utilizada na Google, também é utilizada nos jogos, por exemplo, Call of Duty, feito em Python, é utilizada no mundo dos filmes, por exemplo, Star Wars, foi feito com Python. E vocês podem ver os meus contatos nesse link aí, about.me barra fmassanori. também vocês podem me achar no Twitter, nesse F. Massanori aqui. Bom, essas são as experiências que eu andei coletando nas minhas conferências que eu participei aqui. Então, eu andei em janeiro, na Namíbia, que é um país da África bem no sul, fica do lado da África do Sul, embaixo da Angola, na Inglaterra, no Japão, no Uruguai, na Itália, em Belém, Montreal. Em todos esses lugares, eu andei reparando as coisas que são importantes para a inclusão das mulheres, das minorias em geral. E o que eu vou falar é uma coletânea dessas experiências de por que é importante a gente incluir as mulheres e as minorias, e por que isso aqui é uma coisa, assim, tão importante para a gente. Em primeiro lugar, a Python Software Foundation acredita que uma comunidade, uma comunidade que trata as diferenças que inclui a diversidade, é uma comunidade mais forte, mais vibrante. uma comunidade que trata as outras pessoas com respeito, com respeito, consegue ter mais contribuidores e uma fonte de, mais fontes de ideias. Uma das coisas mais divertidas quando eu fui na PyCon, que é a maior conferência de Python, é que tem muitas mulheres. Quando você encontra uma conferência aqui no Brasil, é muito raro você ter mulheres nas conferências de TI. Você vê mais ou menos uns 10, 12% de mulheres nas conferências. Mas lá na conferência da PyCon, é comum você ter mais ou menos um terço, 40% de mulheres. Então, você senta na mesa lá do restaurante, você vai conversar, tem uma menina que trabalha com animação, com edição de qualidade da Disney. A outra menina, ela faz mixagem de rap. Então, isso aí é uma coisa que faz com que as conversas sejam mais ricas. Isso é muito interessante, porque a gente tem sempre essa coisa assim, de pensar fora da caixa. Mas a melhor forma de pensar fora da caixa é você ter ao seu lado várias pessoas que pensam fora da caixa. Isso é uma coisa que vem de cima para baixo. Esse statement de diversidade é uma coisa que está dentro das coisas da Python Software Foundation. O software mais utilizado na comunidade Python é o Django. Se você utiliza o Instagram, que é esse software de edição de fotos, o Instagram ele foi feito com um software chamado Django. Esse software tem uma comunidade por trás. Nessa comunidade também tem um statement de diversidade. Nós recebemos você. Se você usa uma roupa de gestante, se você tem um kippah, se você tem uma camisa super grande, se você usa, está carregando um terço, um tatu, você tem um laptop muito antigo, se você é de esquerda ou de direita, não importa, você é uma pessoa que é bem-vinda. Então, quando você é uma pessoa de diferentes posições e você consegue incluir pessoas assim, quando você tem pessoas tão diferentes umas das outras, sejam homens, mulheres, e você consegue que todas essas pessoas tenham essas posições diferentes assim, e com umas são com as outras, todas sejam, se sintam incluídas sem essas brigas que a gente vive hoje em dia. Hoje em dia, quando a gente tem na época de eleição, todo mundo parece que vira raivoso e briga, então é um ambiente melhor, e isso aí é uma coisa assim que é bacana nas comunidades. Bom, esses slides eu vou colocar à disposição de vocês, mas nas conferências de tecnologia, nem sempre as coisas são, acontecem bem. Então, por exemplo, numa conferência de TI, aconteceu de uma moça, ela aparecer com um vestido, e ela entrou numa rodinha para conversar com um monte de rapazes, ela tentou fazer perguntas de programação, mas como ela estava vestida com um vestido, eles falaram assim, você não parece uma programadora, e não responderam à moça, então a moça ficou tão triste, tão triste, tão triste, que ela voltou para casa e ela resolveu assim, que não ia voltar mais no dia seguinte, isso ficou muito marcado para ela, mas ela resolveu tentar no dia seguinte voltar, só que vestindo uma calça jeans, e no dia seguinte eles aceitaram ela por causa da calça jeans, então é uma coisa assim que virou até um meme, porque você não parece uma programadora, que é uma coisa ridícula, numa outra conferência, nesse segundo link, uma moça ela foi com o marido num workshop de programação, e o... todas as pessoas cumprimentaram o marido apertando a mão e ignoraram a moça, então ela ficou muito triste, porque ela não era da área de programação, e ela achou que foi uma desfeita que fizeram para ela, porque nas conferências que ela ia, que era da área dela, todo mundo era receptivo e só por ser mulher, assim, não cumprimentaram ela, então essa falta de empatia que muitas vezes acontece no mundo de hoje. Esse é o criador da linguagem, Python, dando uma palestra na principal conferência que é a Pycom desse ano. Eu tirei essa foto e tem esse destaque na camiseta dele, que é Python é para meninas. uma das coisas que eu acho bonito, toda palestra que o Guido, que é o criador da linguagem, dá, ele dá vestindo uma camiseta Python é para meninas ou uma camiseta das paileires. Parece que é uma coisa besta, mas é como se fosse uma mensagem subliminar dizendo que a inclusão das meninas na comunidade de tecnologia é uma coisa importante. Então, mesmo que ele não diga nada, é uma coisa simbólica. É uma coisa simbólica dizendo para todas as pessoas que são programadores que estão assistindo, são 3.300 pessoas que participaram dessa conferência. Na Europython do ano passado, ele estava com essa mesma camiseta. São 1.500 pessoas que estavam assistindo. Então, todos os homens que estavam assistindo também estavam recebendo essa mensagem subliminar. É como se ele estivesse dizendo que a inclusão de mulheres é uma coisa importante no mundo de hoje. Não só a inclusão de mulheres. O Guido é uma coisa interessante, ele não é um popstar. eu tirei essa foto na conferência de Montreal do ano passado, no meu café da manhã. O Guido, ele estava escutando o filho do Paul Everett. Eu reparei no meu café da manhã que, mais ou menos durante uns 25 minutos, ele estava dando atenção para aquele garotinho. pouquinho. Então, isso é uma coisa muito bacana, porque ele é uma pessoa muito ocupada, porque é o criador da linguagem, mas ele dava atenção para qualquer pessoa nos corredores, qualquer pessoa que quisesse falar com o criador da linguagem, que é uma pessoa muito importante, ele recebia uma atenção sem discriminação de origem. Então, isso é uma coisa que ajuda o iniciante em programação. Então, aquela pessoa, assim, que está começando a programar, que está indo pela primeira vez numa conferência, recebe atenção como se fosse uma pessoa mais veterana. Alguns números. em 2016, nessa conferência que eu participei, 3.300 pessoas, 40% dos palestrantes eram mulheres. O principal software, esse que eu falei que o Instagram é feito, o Django, a principal conferência, 40% também são mulheres, e não tinha cota. São submissões feitas e tem o processo seletivo, assim, sem nenhum tipo de privilégio. Inclusive, na Django Con, o processo é cego, a pessoa é selecionada sem saber se o palestrante é homem ou mulher. Então, isso é uma coisa muito legal, assim. Por que que tem tantas aprovações de palestras na PyCon e na Django Con? Porque tem muitas mulheres submetendo. Isso é uma coisa legal. Esse ano, no Fórum Internacional de Software Livre, as paireires organizaram uma campanha para enviar várias meninas que eram palestrantes pela primeira vez, a maior parte eram estudantes e como elas não tinham dinheiro para pagar a passagem ao hotel, a comunidade ajudou nessa campanha que era um financiamento coletivo para poder custear a passagem ao hotel. Então, foi uma trilha inteira só de mulheres palestrantes, inclusive com uma palestrante de 12 anos. Larissa Oliva, ela começou a programar com 5 anos de idade e começou a programar com Python com 8. Nesse ano, na principal conferência de Python do Brasil, que aconteceu agora em Florianópolis, nós tivemos um terço das palestras dadas por mulheres. E, de novo, a maior parte das palestrantes não tinha recursos para poder fazer a viagem. O Brasil é muito grande, é uma viagem do Rio Grande do Norte para Florianópolis, é uma viagem cara. Então, a comunidade ajudou a custear a passagem e o hotel de muitos das palestrantes. Então, a gente teve um terço de palestrantes mulheres na Python Brasil. E esse número, se a gente for pegar o número de mulheres, sobe para 42%, porque algumas palestras eram painéis, então, tinham mais mulheres palestrando. Também, a gente teve tutoriais, workshops, que eram para iniciantes, onde havia mais de uma menina fazendo a palestra. Então, tinham tutoriais dados pelas paireiras, que tinham várias pessoas, painéis. Então, 42% dos palestrantes, em números absolutos, eram mulheres. Isso é uma coisa que eu desconheço em outras conferências com esse número de pessoas. quanto a experiência da Argentina, na Argentina, esse casal, o Manuel e a Joana, eles são nômades, e eles têm um projeto chamado Argentina Impacto. Ele é um projeto que agora, eu digo entre aspas, Argentina, porque agora eles estão viajando pela América do Sul inteira, e eles organizam workshops para mulheres. a gente chama de um workshop chamado Jungle Girls. E é um workshop para, eles trabalham remoto durante a semana, e no final de semana eles organizam workshops em Cochabamba, em Coenca, em locais que são de difícil acesso. Então, muitas vezes a gente consegue organizar um workshop numa cidade grande, por exemplo, Natal, Natal, é uma cidade grande, mas numa cidade do interior, do Rio Grande do Norte, às vezes é difícil organizar um workshop para mulheres. Então, o que eles estão fazendo? Eles transformaram o carro num tipo de casa, e eles vão de cidade em cidade pela América do Sul organizando um workshop para mulheres. E eles são pessoas muito felizes, porque eles passam a vida andando de cidade de cidade na América do Sul organizando workshops de programação para iniciantes e para mulheres. Porque não tem uma receita melhor para ser feliz do que passar a vida fazendo o bem para os outros. E é uma coisa legal, porque a gente fica feliz que existe gente fazendo isso, existe gente assim, louca, fazendo esse tipo de coisa. Na Paicon da Inglaterra e do Japão, tem workshops para crianças, que eu acho também bacana, porque é uma coisa de inclusão, não só de mulheres, assim, workshop para crianças. Eu disse para o meu filho de 11 anos que ele pode ir para o seu Xbox depois do jantar, mas ele quis ficar passando duas horas programando com Python. Eu estava no Japão no ano passado, o pessoal dizia assim para almoçar, mas o pessoal não queria nem sair para almoçar porque era muito divertido. Lá, as crianças na Inglaterra, elas tinham a oportunidade de dar a palestrinha delas de cinco minutos para os pais e para os adultos, que é uma forma de inclusão também da oportunidade para as crianças poderem falar. Por que eu acho que workshop de crianças é importante? Porque às vezes a gente é muito sério nas conferências e uma conferência que é inclusiva é uma conferência que tem muito a ver com empatia e empatia é muito relacionada a deixar de ser sério. na Paikon na Amíbia aquela que eu falei da África do Sul da daquele país que fica do lado da África do Sul depois que eu passar os slides vocês dão uma olhada nesse nesse vídeo do YouTube que tem uma dança muito legal muito legal que aqui eu não vou passar porque não vai dar tempo mas a gente fez um workshop para mulheres lá na Amíbia foi um workshop assim muito sacrificado porque lá acabou a luz por exemplo num determinado momento muitas das meninas não tinham computador pessoal então aqui no Brasil a maior parte das pessoas tem o seu computador pessoal mas lá na Amíbia muitas das meninas não tinham o seu computador pessoal então a gente fez a Python Software Foundation doou vários daqueles computadores chamados Raspberry Pi e a gente montou um laboratório com 50 Raspberry Pis e a gente utilizou esses laboratórios para poder fazer o workshop para as meninas e nesse no final do workshop a gente teve um jantar de confraternização a gente chegou 40 minutos antes para o jantar aí o o pessoal os estudantes da Universidade de Namíbia lá eles começaram a dançar como uma forma de agradecimento para o pessoal que veio do mundo inteiro para participar daquele daquele tipo de treinamento porque a gente foi da Holanda da Inglaterra do Canadá para ajudar a África depois vocês dão uma olhada nesse vídeo aqui a sociedade lá da Namíbia tem algumas coisas muito bonitas que é ensinar programação para crianças visitar idosos então eles ficam contando histórias para os idosos ajudar a preparar o jantar o almoço para as pessoas de idade e uma das coisas que eu queria falar para vocês que tem muito de inclusão na África na Namíbia em particular porque na conferência da Python na Namíbia 50% dos participantes era mulher e no ano passado 50% dos participantes também foi mulher e isso é uma coisa assim que não existe em lugar nenhum do mundo 50% dos participantes são mulheres e não tinha nenhuma coisa especial assim do tipo da inscrição de graça não não tinha nada e a gente perguntou para o pessoal da comissão o que eles tinham feito de especial e o pessoal da Namíbia eles disseram uma coisa muito interessante muito interessante que na Namíbia nos cursos de ciências da computação no curso de engenharia da computação é normal ter 50% de presença feminina isso é uma coisa que não existe em lugar nenhum do mundo então a gente foi para a Namíbia assim para ajudar e a gente saiu com uma lição assim enriquecida que existem países que tem uma situação mais simples de vida mas que tem coisas a nos ensinar então por exemplo que lá nas faculdades é normal ter 50% de mulheres nos cursos de computação é uma coisa assim impressionante hoje a gente vai estar querendo até voltar para lá para aprender como é que eles conseguem isso e essa é uma fila nas conferências de Python tem um negócio chamado Lightning Talks que é um tipo de pitch são palestrinhas de 5 minutos que qualquer pessoa da plateia pode fazer para falar de qualquer coisa isso é uma das fotos que eu acho que é das mais bacanas que mostra a diversidade do público tem gente aí do Senegal do Zimbábue da Zâmbia pessoas diferentes assim nessa fila aí a diversidade é um tema de muitas conferências eu estava no Japão faz duas semanas o tema da da Paikon do Japão era a diversidade esses bolinhos são bem diferentes assim era a foto que era o tema da conferência todos são diferentes todos são maravilhosos e esse ano na na conferência do Brasil de Florianópolis eles pegaram essa essa frase todos são diferentes todos são maravilhosos a conferência asiática também pegou como tema respeito vírgula diversidade e na palestra de abertura eles colocaram até uma ideia interessante pegando a ideia da chave única do banco de dados da SQL quando você define uma chave única aquilo é como cada pessoa é única cada pessoa tem o seu DNA cada pessoa tem a sua contribuição por que que nós somos tão diferentes uma vez Santa Catarina de Sena perguntou para Deus por que que nós somos tão diferentes e Deus respondeu o seguinte para ninguém eu dou todos os dons e eu não deixo nenhuma pessoa sem um dom especial por que que eu faço isso porque eu quero que as pessoas se conectem e sejam como aquela teoria dos vasos comunicantes quando as pessoas se conectam as pessoas compartilham os seus dons então nós somos criados para estarmos conectados e assim a gente compartilha os dons por que que é importante a inclusão porque se a gente tem uma sociedade de tecnologia só de homens essa é uma sociedade pobre porque a gente não tem a outra parte que são as mulheres se a gente tem uma sociedade só de brancos é uma sociedade pobre porque a gente não tem a outra parte então nós somos criados para estar conectados porque a gente tem que ter essas outras pessoas com esses outros dons eu vou contar algumas histórias para inspirar vocês para ver como é importante a inclusão de mulheres são histórias todas de menos de um ano para inspirar vocês para ver a importância da inclusão das mulheres na tecnologia a primeira é a história da Aisha que é uma amiga minha da Nigéria ela participou comigo do Django Girls da Namíbia Winduque é a capital da Namíbia ela logo depois que ela voltou da Namíbia Namíbia foi em janeiro desse ano então nós estamos em outubro dez meses logo depois ela organizou o workshop de programação para mulheres em Lagos na Nigéria esse workshop foi tão bem sucedido tão bem sucedido ah desculpa ela teve alguns problemas lá em Lagos parecidos com na Namíbia que o pessoal lá não tem computadores pessoais né então ela fez uma campanha de doação de notebooks como a gente fez lá na lá na Namíbia na Namíbia a gente conseguiu que todas as meninas que não tinham computadores pessoais elas ganhassem um Raspberry Pi com um monitor né só para vocês terem uma ideia da diferença de sociedade uma viagem uma viagem de táxi lá na Namíbia para qualquer lugar da cidade custa cinco reais para vocês terem uma ideia de um padrão de diferença de da moeda né então ela conseguiu uma doação de notebooks para as meninas que não tinham computadores pessoais e tal mas foi tão bem sucedido que o workshop de meninas lá de Lagos se dividiu em mais quatro isso no espaço de poucos meses e esses workshops foram tão bem sucedidos que muitas empresas na Nigéria acabaram começando a dar empregos para as meninas então no Slack lá da Nigéria começaram a surgir vagas de programação para as meninas lá que participaram dos workshops a Aisha acabou dando uma palestra na principal conferência de Django que é Django Com e ela acabou organizando a primeira conferência de Python da Nigéria que vai ocorrer agora no mês que vem então olha só graças a iniciativa de uma mulher está ocorrendo a primeira conferência de Python da Nigéria para vocês verem como é importante a inclusão das mulheres na tecnologia A Paola ela participou no ano passado da Python Brasil ela ainda faz faculdade ela não era desenvolvedora ela ficou tão animada com a conferência de Python que ela organizou um workshop para programação de mulheres no Rio de Janeiro esse workshop teve 372 inscrições depois eu aconselho vocês lerem esse post que ela escreveu todo dia faça alguma coisa que você tenha medo na Europa Python que é a principal conferência da Europa não ia ter ninguém para organizar o workshop para mulheres na Europa então ela que é do Rio de Janeiro que é do outro continente ela resolveu se candidatar para ser organizadora de um workshop lá na Espanha então ela do Rio de Janeiro resolveu organizar um workshop lá na Espanha do Rio de Janeiro organizou um workshop na Espanha olha que barato a Katia Nakamura é uma desenvolvedora Java ela resolveu participar de um workshop de programação lá na em São José dos Campos que é a minha cidade ela foi coach nesse Jungle Girls no Rio de Janeiro que eu falei para vocês ela está ajudando tem pessoas de idade que participam dos workshops também e ela conseguiu uma bolsa para participar tem bolsas que as pessoas podem solicitar para custear passagem e hotel e ela conseguiu uma bolsa para participar do Django Con da Europa e ela conseguiu um trabalho e ela conseguiu um trabalho para trabalhar na República Tcheca e agora ela é organizadora do Django Girls em Brana eu não sei pronunciar direito essa é uma cidade da República Tcheca então olha que legal ela que participou de um workshop para meninas no ano passado na conferência de Python de São José dos Campos ela conseguiu uma bolsa para participar na Django Con ela agora está organizando ela um workshop para meninas na República Tcheca e ela foi uma das palestrantes na Europython e foi uma das palestrantes agora na Python Brasil então para ver como é importante a gente incentivar a participação de meninas na tecnologia é uma palestrante a mais na Europython e na Python Brasil as duas a Paola e a Cate elas foram co-palestrantes comigo na Europython o Carlos Gloria é um exemplo também que nesses workshops do Django Girls participam também homens ele é um aposentado que participou do workshop do Django Girls e tem uma história muito fofa que eu deixo para vocês assistirem aí se vocês assistirem muita gente aí até os homens vão chorar porque é uma história muito bonita o Paileiro em São Paulo completou um ano também agora faz algumas semanas tem três co-fundadoras uma é advogada outra é jornalista e a terceira é física para vocês verem como é legal iniciativas de inclusão eu dei o primeiro workshop um ano atrás nesse workshop tinham muitas meninas que eram designers jornalistas fotógrafas é muito bacana é um resumo elas já organizaram 11 encontros com 300 participantes sendo que 127 são totalmente pessoas que não sabiam nada de programação e quando você organiza um workshop assim que é de graça é muito comum você ter algumas pessoas que furam deixam de ir assim a gente chama de no-show elas organizaram um workshop no dia dos namorados e foi um workshop que teve 0% de no-show é uma foto aqui do workshop dos dias dos namorados eu deixo alguns links que são coisas importantes para a inclusão de mulheres uma das coisas legais que a gente teve experiência aqui na Python Brasil é uma coisa chamada código de conduta que é como você impedir assédio sexual na conferência como você implementar isso está aí no penúltimo link esse último link assim é que a gente chama de coisas menos óbvias para conferências então quando você faz um happy hour às vezes você esquece que as meninas tem muitas meninas que não gostam de bebidas alcoólicas então você tem que dar a opção de ter suco etc eu deixo algumas fotos aqui interessantes aqui eu trabalho num grupo que dá verbas para pequenas comunidades então essa é uma foto do Nepal que está organizando um workshop lá de programação então essa coisa de inclusão não é só para mulheres mas também pequenas comunidades que estão começando essa é uma comunidade da Uganda a inclusão está em todos os lugares essa é uma foto de meninas lá do Irã então você vê assim que bonito nessa segunda conferência lá do Irã então mas o mais importante é que cada um tenha consciência que inclusão de mulheres de minorias é uma coisa importante então vocês que estão me escutando aí da Agrotec aí de Jundiaí e obrigado por vocês terem feito esse convite saibam que é uma coisa importante e que cada um tem a sua contribuição a ser dada muito obrigado por vocês terem me escutado esse é o link para que vocês possam ver os slides obrigado aí por e aí Obrigado.